E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, estou aqui hoje para trazer mais um vídeo para o canal E hoje eu venho falar de o Eiffel, o novo jogo de futebol que está para ser lançado E conforme eu estou vendo aqui as informações, o Eiffel não será lançado para PC Apenas para PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series Ele tem o motor gráfico Unreal Engine, não sei se é o 5 ou o 4 Mas aqui já temos uma prévia do jogo no site deles, que é um trailer oficial Que já já a gente vai assistir juntos, deixa eu até baixar o volume Então é isso, tem essa opção aqui, assista ao show completo Então assista a gameplay completa para ver como está o jogo Porque eles já distribuíram algumas betas para alguns jogadores testarem Então teve essa beta fechada para o pessoal testar Aqui se você quiser pode botar o seu e-mail aqui para você fazer parte Perder a primeira leva do show de jogabilidade acontece com o melhor de nós Mas capturamos as melhores partes que podemos compartilhar com vocês Então se você quiser informações sobre o jogo, é só botar o e-mail aqui Aceitar os termos e condições E era isso, é só isso aqui que tem no site oficial deles por enquanto O jogo está bem no começo ainda, eu acho Vamos dar uma olhada aí, vamos ver como é que está o jogo Os gráficos a princípio estão bem bonitos, eu acho que isso aí é Unreal Engine 5 Provavelmente vai ser Fear to Play As escalações aí dos times, está bem maneiro mano Os uniformes aí que você pode escolher aí para montar seu time Provavelmente ele vai ser totalmente online aí, né Não sei dizer agora, mas provavelmente vai ser totalmente online o jogo aí É, está bem da hora mano, parece o... Dá uma nostalgia aí que parece que a jogabilidade está tipo os pés mais antigos, né A jogabilidade dele, deixa eu dar uma olhada aqui nessa tabela aqui que mostra Deixa eu fechar isso aqui É, aqui provavelmente é um ranking aqui de times Não sei dizer se é uma liga que vai ter aí Ou se vai ser... Uma liga offline Mas só que pelo jeito aqui é um ranking de times aqui Mas isso é de times online, partidas online aí mesmo Tem uma tabela toda aí de classificação aí Não sei dizer qual é a liga, mas pelo jeito aqui são só times genéricos, né Então, mostra essa tabela aí Bem louco Mostra ali a quantidade de gols e tudo mais Deixa eu dar uma olhada aqui também Ele mostrou aqui um emblema de uma liga aqui, vamos ver Liga Promotion Ah, quando você é promovido para uma liga superior talvez, né Daí você recebe como se fosse nos jogos de tiro, né Você tem um ranqueamento e recebe um título conforme aquele ranqueamento ali que tu tem dentro do game, né O MyClub era assim, né Tinha o ranqueamento lá Prata, bronze, ouro Mas tá bem da hora aí Parece que tá bem da hora o jogo mesmo, mano E como vocês podem ver Eles tem licença de praticamente De uma boa quantidade de jogadores aí, né Eles tem bastante licenças aí de jogadores Tem licenças de clubes também, já também É Em 2022 tá previsto o lançamento, né, mano Fear to Play Aqui a gente pode ver realmente a PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series E é isso, vamos ver Joinwellfell.com Vamos dar uma olhada aí nesse site aí Eu acho que é esse aí que eu tô mesmo, né Joinwellfell.com É isso aí É esse site oficial mesmo deles Os cachorros tão latindo aqui na rua Essa Instat aqui é um site de estatísticas de jogadores e tudo mais Então provavelmente eles devem tá tirando o overall Alguma coisa dos jogadores desse site aqui, mano Então é desse site aqui que eles tão pegando as informações pra jogar pra dentro do game aí A princípio é isso, mano Eu acho que vai ficar um jogo bem bacana aí Aparentemente tá bem bonito também o menu ali, né A jogabilidade aqui tá bem Bem maneira Então eu acho que vai vir forte aí pra disputar com Com o E-Football e com E com o FIFA Esse jogo aí Que na verdade o FIFA já nem é mais FIFA, né Então 2024 vai ser E-Sports FC E é um nome bem bacana É um nome bem forte, hein, mano Eu acho que vem aí pra brigar de frente Já que a Konami tá cagando lá com o E-Football, né Vai vir um jogo aí Fair to Play O que que é o Fair to Play? Vamos ver Fair to Play Significado Tratamento Imparcial Vamos ver Fair to Play No esporte Que significa um jogo justo Um jogo limpo Ter espírito esportivo É, provavelmente não vai ter o handicap Que temos no E-Football e no FIFA, né Que tem uma hora ali que nada dá certo pra ti E dá tudo certo pro outro time, né, mano Que daí dificulta pra você Contratar novos jogadores e tudo mais, né Pra fazer Pra induzir você A tá sempre modificando seu time Então aqui A proposta deles parece ser diferente Não vai ter esse handicap aí dentro do game Esperamos que não tenha, né Porque isso aí só estraga os jogos aí da atualidade, né, mano Esse handicap aí que tem nos games da atualidade Todo mundo A EA e a Konami negam Mas tem Tem handicap aí nos games deles com certeza Então é isso aí, mano O videozinho de hoje foi Pra apresentar o Eiffel aí Um novo jogo aí de futebol Que tá pra vir pra disputar O topo ali com o FIFA e com o PES Eu... com o E-Football, né Eu... Aparentemente eu tô achando que ele vai Acaba dominando o mercado aí Se eles manterem essa proposta aí Tá bem bonito ali Pelo jeito o game Vamos dar uma olhada aqui Se a gente consegue assistir O show completo 18 minutos, mano Vamos ver esses 18 minutos aí O que que acontece Vamos pular um pouquinho mais pra frente aqui Isso aqui é mais apresentação Ó, aqui os caras tão jogando aqui, ó Vamos ver É da Strikes O game é da Strikes, mano Strikers Aqui eles criando aí É o Daniel Ó esse cara ali Eles produzindo o jogo aí Vamos ver, vamos ver Eu acho que aqui é mais a apresentação Não tem gameplay aqui Não tem gameplay aqui, não Mas é isso, mano Esse vai ser o Eiffel, manos Então vai ser um jogo aí pra disputar com o FIFA e com o E-Football Eu tô ansioso pro lançamento desse game Mas A princípio não vai vir pra PC, né, manos Tomara que no futuro eles Coloquem aí PC aí Pra gente conseguir jogar aí Porque eu jogo na plataforma de PC, né, manos Mas mesmo assim ele vai vir aí com força aí Pra disputar com o E-Football e com O FIFA Vamos ver se vai ser gratuito também, né Não sei se vai ser gratuito ou pago Não tem nenhuma informação aí sobre isso, né Então É isso, mano Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado aí Se vocês não conheciam o Eiffel Deixem nos comentários aí O que que vocês estão achando aí Da criação desse novo game de futebol aí Que vai vir aí com força aí em 2022 O lançamento tá previsto pra 2022 Mas vocês sabem como Como é, né Pode ser que tenha algum atraso Pode ser que chegue só em 2023 Mas já estamos esperando aí Um jogo de futebol insano Pelo que eles estão mostrando aí Nos vídeos, nos trailers e tudo mais Então É isso aí Deixa o like no vídeo Se inscreva no canal Se ainda não for inscrito E até a próxima